Joel Menezes da Costa, o famoso Joel, quantos anos de banca de revista? Nós estamos vendendo jornais e revistas desde 1965, em Teresina. Depois da revolução você já começou a trabalhar? Já. Joel, você começou mesmo a sua vida profissional vendendo revistas garotos. Quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Era em frente ao Teatro 4 de Setembro. Em frente ao Cine Rex e ao Teatro 4 de Setembro, no tempo do seu Reinaldo Ferreira, do seu atacido, dono do Cine Rex. E aí eu comecei a aproveitar o processo de troca. Linha e trocava. Isso. E aí depois, depois, que foi o período mais forte, que foi em 1965, eu comecei a negociar, ganhar o meu dinheiro, o meu pão do dia a dia, para comigo me sustentar. Você passou a ter uma vida própria, se sustentando, vendendo as revistas. A partir das três e quinze da tarde, tinha um filme três e quinze, cinco e quinze, aliás, dezoito e quinze e às vinte e quinze, do Rex. Dia de domingo tinha um matinal dez e quinze, três e quinze, dois filmes e um celiado. E eu aproveitava todo esse pacto. Mercadoria que a gente fazia troca. Tanto trocava duas por um. Aquele que, senhor, que já lia duas, trocava por um. Eu já vendia uma, já ganhava outra. E assim fui vivendo com a vida. Depois passei a vender o jornal o dia do seu Otávio Miranda. Em Teresina tinha dezenove assinaturas. Seu Otávio Miranda procurava um rapaz para a entrega do jornal e de assinante. O jornal o dia era bem aqui ao lado da Praça João Luís. Eu passei a entregar para o senhor Otávio Miranda. Naquele tempo, não me recordo mais o pessoal gráfico. E tinha, que era gente que já morreu. Gente que já foi, mas talvez tenha um ou dois ainda vivos da época. Pode até ajudar a contar. E aí eu passei a entregar o jornal o dia. Depois passei também a entregar em Teresina. Teresina tinha dezoito assinaturas em 1965. Quando eu comecei mesmo com o jornal, não era o dia. Ah, você ia entregar em casa. Isso, era dezoito assinantes. E de bicicleta? Depois tinha o Correio do Piauí. De bicicleta, comecei de bicicleta. Tudo que eu comecei foi de bicicleta. Depois veio o Correio do Piauí. Depois o Correio do Piauí, José Vieira Chaves, um senhor careca de idade, que usava chapéu. Me viu, eu numa bicicleta, entregando dezoito jornal de assinatura do doutor. Eu chamava doutor Otávio Miranda. Ele me pagava semanalmente para me entregar o jornal. E ele não me recorda bem, ele já vinha do exército. Ele tinha reformado o exército. E aí eu passei a trabalhar com esses dois jornais. O outro era só três páginas. Ah, você também foi pipoqueiro. Foi. Vendi bem aqui, ao lado da casinha, de duas senhoras de idade. E hoje em dia é a farmácia Lusitânia. Depois eu, além de trabalhar com o jornal de manhã, revista de tarde, eu fui ser baleiro da Dona Luísa, do Cine Rex. Ao lado do Cine Rex, tinha uma lanchonete da Dona Luísa. Vocês não conhecem, uma mulher só de dois dentes na boca. Que era concorrente das irmãs do Reinaldo Ferreira. Da Zezé. Da Zezé e da outra, que faleceu já. Ela tinha quatro baleiros. Ela foi pedir autorização. O baleiro era o menino que vendia bombons. Bombons dentro do cinema. Dentro do cinema. Para a vendeda do cinema, tinha que ter autorização do juizado de menor. Porque o filme era de 8 e 15. Quando começava o filme, todo baleiro tinha que sair. Ah, os meninos não podiam ficar. Não. Quando eu servia o exército, que voltei de novo para a mesma atividade, eu fui morar com o doutor D. Vitarja na casa dele, sendo jardineiro e entregador de jornal. Vista. Com a proporção do tempo, eu comecei a pegar jornal Estado, mandava para o Ceará, recebia o povo do Ceará aqui e mandava o Jornal Estado daqui e o dia para o Ceará. Porque aí eu fui representante, ninguém tinha representante. E eu era quem fazia, mantendo o percurso todo. Houve essa transformação, a gente foi crescendo, foi ganhando estabilidade, foi estudando, foi fazendo essas bobagens. Me botei uma primeira banca de jornal ali. Hoje você tem quantas bancas? Hoje nós temos 22 bancas e eu só trabalho com uma, minha loja, o resto tudo é alugada. Ah, são 21 alugadas e trabalham só com essa grande. 22 bancas. E aí, então vocês ficaram agora conhecendo o Joel. Você passa por aqui, vê o Joel, não conhece a vida de Joel. E ele contou agora, cara, para ele em portal.com, a sua vida, a sua verdadeira vida. E o Joel está aqui hoje, um piauiense que já merece o título de cidadão piauiense. Esse eu não tenho. Dá para dar ainda bem. O Garricho.